Vem apresentar um trabalho aqui na ERS sobre a acuidade do diagnóstico nas doenças de interstício com a criobiópsia. Neste sentido, nós realizámos um pequeno estudo retrospectivo dos últimos dois anos, em que recolhemos os dados de todos os doentes que tinham sido submetidos a criobiópsia. Fizemos uma comparação entre o diagnóstico provável obtido após uma discussão multidisciplinar em que estaria presente um pneumologista, um anatomal pneumologista e um radiologista e fomos comparar esse diagnóstico que foi obtido dessa discussão com o diagnóstico final após a realização de uma criobiópsia. Muitos destes doentes, tivemos algumas limitações de estudos, porque alguns destes doentes já se encontravam sob terapêutica imunossupressiva e também com corticoterapia. No entanto, dos 15 doentes que conseguimos obter neste estudo, verificámos que o diagnóstico final apenas foi alterado em um doente, em que passámos de um diagnóstico em que existia uma patologia com uma fibrose pulmonar idiopática para uma pneumonia de hipersensibilidade crónica. Houve outros dois doentes que o diagnóstico não foi conclusivo, em que ficámos na dúvida entre os dois diagnósticos, nomeadamente entre uma pneumoconiosa e uma fibrose pulmonar idiopática e num segundo doente em que também ficámos na dúvida em que seria uma alteração a nível de interstício decorrente de uma artrite reumatoide ou de uma doença de interstício por uma terapêutica imunossupressiva de metotrexato também neste doente que se encontrava com artrite reumatoide. Neste sentido, nós concluímos que, de facto, a criobiópsia é importante para nos dar um diagnóstico final na maioria das doenças de interstício. No entanto, apesar desta amostra ser bastante pequena, portanto os resultados podem estar um bocadinho enviesados e também pelo facto de já estarem sobre terapêutica imunossupressiva, apenas tivemos a alteração de diagnóstico apenas em um doente. Contudo, a criobiópsia é, de facto, um grande avanço nesta área.